Com o cabacos do ofício Passo o fogo na fogueira Com o amargo da saudade Passo o xia na chaleira Com o molho do amargo da saudade É uma boina de palmeira Morrer com o campo que vem se amar Arrojado no rio grande Comecei para o mar na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pão tá na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com a minha lavada e garupa Não me falta quase nada Cachaça de Santo Antônio Com a guapa pinturada Com o molho sobradinho E a palha da entefiada Morrer contando querência Arrojado no rio grande Com esse pão tá na garupa Em qualquer lugar que eu ande Com esse pão tá na garupa Em qualquer lugar que eu ande Preparo o meu carreteiro A minha morra campinha Tinha se코 tá na garupa Com esse pão tá na garupa Esse pampaná na garupa, em qualquer lugar que eu andei Ou esse pampaná na garupa Woo!